Nós tivemos uma reunião hoje cedo também com algumas pessoas, alguns funcionários que foram exonerados, que estavam de forma emergencial e também tive já algumas reclamações das unidades no qual eles estavam trabalhando e diminuiu a mão de obra, o RH dele, da unidade e está diminuindo até o fluxo de trabalho como cirurgias, como várias outras áreas. Como é que vai ficar essa situação? O Estado tem previsão de contratados novamente e a parte das verbas recisórias dele vai ser pago bem próximo, vai ser igual das outras verbas recisórias, tem pessoas aí com mais de dois anos e ainda não receberam as verbas recisórias. Como é que vai ficar essa situação? Bom dia, presidente. Bom dia, secretário. Bom dia, Dona Edson, bom dia. Célia, Gubiri, Marim, Alérida, Novaes, doutor Franco, doutor Dânger, José Melio, Emiliano, secretária Beatriz, boa tarde a todos os servidores da Assembleia, todos os servidores da Secretaria de Saúde presentes. Os temporários, que são temporários exclusivos para a Covid, eles foram contratados em um regime especial para atendimento da Covid, foram aproximadamente 3 mil trabalhadores da saúde que foram contratados para atendimento exclusivo da Covid. E esses temporários salvaram muitas vidas, deram a vida realmente trabalhando em prol da saúde, infelizmente morreram muitas pessoas no Estado de Rondônia, mas nós salvamos muita gente também. E esses servidores é quem estava lá na frente dando a cara a tapa para atender essas pessoas e realmente se dedicando e se esforçando. Só que por questões legais, a pandemia foi diminuindo, nós hoje temos uma queda de 93% do número de internados. Lá no ápice da pandemia chegou a 1.024 pessoas necessitando de um leito de internação e hoje nós temos 70, eu acho que deve ter caído mais, 70 era de ontem, talvez se eu olhar o boletim de hoje deve ter caído mais o número de internados. Então saímos de 1.024 internados para 70, no Estado inteiro. Então realmente caiu muito, nós fechamos algumas unidades, né, 0, com 60 leitos de UTI, a AME que eram 49, voltou a atender o Hospital João Paulo, 49 leitos de UTI. Fechamos um contrato que tinha com o Hospital Samar com 58 leitos de UTI, um convênio com o Hospital de Amor de 22 leitos. Então diminuiu muito. Quando começa a diminuir muito, e esses temporários que foram contratados exclusivos para a Covid, 3 mil, passa a não ter justificativo e começa a ter uma pressão muito forte em cima da gente para poder dispensá-los, tendo em vista que a pandemia está terminando, graças a Deus, né, graças a Deus. Então, eles foram contratados temporariamente para assumir essa missão durante a pandemia. Os demais servidores da CESAL não teve demissão, até vi alguns termos, demissão em massa na CESAL, não teve demissão em massa. Foram dispensados os temporários exclusivos para a Covid que foram contratados no meio da pandemia, que foram aproximadamente 3 mil pessoas. E não foram todos ainda. Aproximadamente 50% ainda está trabalhando, mas precisam sair porque foram contratados. Para essa força tarefa da pandemia, o contrato é temporário exclusivo Covid. E a pandemia acabou, nós reduzimos 93% no número de pacientes internados. Então, a gente fica triste, eu fico triste. Várias pessoas, vários amigos meus que estão trabalhando, estavam trabalhando, estão sendo dispensados. São pais e mães de família que precisam de ficarem empregados, mas legalmente nós somos pressionados a tirar, porque o contrato deles é temporário exclusivo Covid. E Covid caiu 93% no número de internados. Essa é a primeira pergunta do senhor. Quanto à segunda pergunta, as verbas recisórias. Então, com a força tarefa grande da CEGEP, que é quem cuida disso junto com a CESAL, para tentar pagar o mais breve possível. E aí a gente já tem uma notícia boa. Alguns deles já vão receber agora na folha de setembro, no fim de setembro, alguns deles. Não todos. Alguns já vão receber. E nós estamos dando celeridade nisso. Se nós voltarmos para um passado recente, quando nós assumimos em 2019, a gente estava pagando verba recisória de que ano, Goberico? De 2011. Tinha. A gestão anterior atrasava oito anos para poder pagar a verba recisória. E a gente foi pagando, pagando, pagando. Em 2019 pagamos muito, em 2020 pagamos muito, em 2021 pagamos muito. E estamos reduzindo esse prazo. E tanto é que agora nós estamos conseguindo pagar, vamos conseguir pagar alguns já nesse mês. Daqui dez dias sai o pagamento, não sei quantos dias, nove dias, oito dias, vai sair o pagamento, já vai sair, alguns deles já vão receber. Não consegue pagar todos. Infelizmente, a burocracia do Estado é muito grande. Nós assumimos com essa carga de oito anos de atraso para pagar uma verba recisória. Mas, olha só, daqui dez dias, nove dias, sei lá, oito dias, vai estar tendo pagamento, já vai ter alguns que vão receber. E vamos nos esforçar ao máximo, dia e noite, para tentar pagar o mais cérebro possível. Porque são todos trabalhadores, são pais de família, que ajudaram, que salvaram o Estado, salvaram muita gente e merecem ser respeitados e receber o mais breve possível. Então, essa é a garantia que nós estamos dando, que alguns já recebem agora, não são todos e vão continuar recebendo de aí em diante. E eu não sei exatamente quem são. E o Cero, desde o mês 7, que foram os primeiros a ser exonerados. Dia 29 de julho, a gente foi exonerado do Cero. Se eu obedecesse o cromograma para essas pessoas que saíram primeiro, é justo, né? Sim, concordo. E com relação também, secretário, às pessoas que foram exoneradas do HB, eu sou enfermeira do HB, eu era enfermeira e fui exonerada. Então, a gente não estava ociosos, como foi postado. A gente estava trabalhando em outros setores, tampando um buraco, buraco esse, que o HB já tem. Teve várias publicações que nós estávamos ociosos. Então, a gente estava contratado. Não tinha ideia de publicar mais. A gente estava contratado. Mas isso saiu da sua boca, secretário. A gente estava contratado. Tem fala sua, chamando a... que fez a redução do pessoal da saúde, porque estávamos ociosos. Eu acho que a senhora está equivocada. Não. Então, secretário, a gente estávamos contratados com o Covid, sabíamos que ia ter um fim esse contrato, lógico. Só que quando a gente entrou no HB, já tinha um déficit profissional no HB. Entendeu? Então, eu estava trabalhando na clínica cirúrgica. Outros amigos estavam na maternidade. Então, o carro estava bem nesse momento. Outros estavam na ortopedia. Ontem tinha uma amiga com 40 pacientes. Então, o HB, ele já tem um déficit há tempos. Então, quando acabou o Covid, a gente já estava tapando esses buracos. Então, a gente não estava lá esperando chegar um paciente de Covid. As pessoas que foram exoneradas no HB, principalmente, eu não sei a situação dos outros hospitais. Então, elas estavam tapando o buraco onde havia necessidade. Como é que é a nome da senhora? Iris Angélica. Então, a gente foi considerado... Deixa eu terminar, posso finalizar? Então, a gente lutou numa pandemia onde nossas famílias correram risco. Nós corremos riscos. Então, vamos considerar os heróis. Naquela época, eram os heróis. Agora, somos heróis sem méritos nenhum. Sem méritos nenhum. Então, a gente só queria a consideração de que essas pessoas que saíram do CERA há muito mais tempo, fossem recebidas essa rescisão. Em seguida, nós, que nós ainda estamos no prazo, nós somos CLT, né? Somos contratados pelo regime CLT. Acho que não. Está lá no contrato sobre as alterações na carteira de trabalho virtual, que todos estão contratados como programador de internet. Então, isso é um prejuízo que alguns vão ter com relação ao tempo de serviço. E que nós teríamos direito... Desculpa, Tassia Presidente. Que nós teríamos direito à... Como é que fala? À rescisão. A gente seria avisado 30 dias antes da dispensa. A gente seria avisado 30 dias antes da dispensa. A gente seria avisado 30 dias antes da dispensa. A gente seria avisado 30 dias antes da dispensa.